Cuxu Pé apresenta Cuxu Pé em Foco No dia 11 de abril a Cuxu Pé inaugurou suas novas instalações na cidade de Campos Gerais no sul de Minas. Presente na cidade desde 1998, a cooperativa entregou nesta primeira etapa de obras o novo armazém, com capacidade para 250 mil sacas de café em uma área de 96 mil metros quadrados. Na ocasião, a Cuxu Pé realizou ainda o evento Dias do Conhecimento, levando informações importantes aos cooperados em temas como cafeicultura regenerativa, mercado de café e boas práticas nas relações trabalhistas. A gente está muito feliz de entrar hoje inaugurando este armazém gigantesco aqui em Campos Gerais, um armazém para mais de 250 mil sacas de café, com uma capacidade de recebimento de 120 toneladas hora no recebimento e na expedição do café. Então, é um armazém que trabalha tranquilamente um milhão de sacas de café, sem aperto e sem sangria. É um investimento do tamanho da cafeicultura de Campos Gerais. Nós estamos no segundo município maior produtor de café do Brasil e do mundo. A Campos Gerais tem uma área aqui acima de 25 mil hectares de café, com produtividade muito boa. E os cooperados que a gente já tem aqui, são cooperados muito fiéis e muito leais com o trabalho que a Cuxu Pé se propõe a fazer. Eu acho que é devolver para a sociedade, para a comunidade de Campos Gerais, parte desse movimento que eles têm feito com a Cuxu Pé ao longo dos anos. Hoje é um dia marcante na história da Cuxu Pé. Estamos aqui em Campos Gerais inaugurando um armazém de 250 mil sacas para atendimento aos cooperados de Campos Gerais e região. E isso se faz necessário, dada a punjança da cafeicultura de Campos Gerais e da região. Então, a Cuxu Pé se inicia aqui um novo núcleo. Nesse primeiro momento, estamos inaugurando o armazém, com possibilidade ainda de dobrar essas 250 mil sacas. Além do que, nós temos a estrutura nossa dentro da cidade, que hoje nos permite receber o café com atendimento de lojas, com atendimento aos insumos necessários para os nossos produtores. Enfim, é um dia hoje para a Cuxu Pé e para Campos Gerais, muito significativo, muito importante. Mais ainda, para o cooperativismo, visto que aqui reina cooperativismo. Além de uma produtividade alta, como é Campos Gerais, ter muito potencial de café ser grande, mas não obstante a isso, nós temos quatro ou cinco cooperativas participando deste mercado, oferecendo serviços aos nossos cooperados. E vejo isso de uma maneira muito positiva, porque o produtor, o cooperado, tem a oportunidade de receber esse serviço, não só da Cuxu Pé, mas como de outros. Nosso muito obrigado, eu quero agradecer aqui a todos, a família Cuxu Péana, os cooperados, os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, os nossos parceiros financeiros, parceiros e fornecedores de insumos. E também eu quero fazer um agradecimento especial àqueles que participaram da construção desse núcleo, ou seja, os construtores que fizeram dessa obra uma obra magnífica como essa. Meu, muito obrigado. Que é um anselho dos nossos cooperados, que vinha sempre solicitando melhoria na descarga, melhoria na logística dos nossos cafés. Isso é, então, de extrema importância, veio no momento certo, e vemos crescendo a produção, vemos, então, é o atendimento que era necessário para o nosso cooperado. Vamos ter muita adesão, se Deus quiser, o cooperado está enxergando a solidez da Cuxu Pé. Gostou desse vídeo? Então acompanhe a Cuxu Pé nas redes sociais. E até o próximo Cuxu Pé em Foco! E até o próximo Cuxu Pé.